O Dica Simples hoje traz pra vocês a receita de um sabão perfumado, concentrado, pétalas de rosa, intenso, muito simples e fácil de fazer, com 200 ml de óleo. Venha comigo conferir o passo a passo. Então, pra nossa receita, gente, nós vamos usar 200 ml de óleo. Eu estou usando o óleo novo, tá? Mas você pode usar o óleo usado, não tem problema. E o meu óleo está morno. E vou acrescentar 200 ml de álcool. Eu estou usando o etanol. E agora, nós vamos misturar bem aqui, até obter uma mistura bem homogênea. E não esqueça de usar os seus materiais de proteção, tá? Eu já misturei bem. Agora, gente, aqui eu tenho 70 gramas de soda. Eu estou usando a 99. Eu diluí em 100 ml de água. Aí, você vai colocando aos poucos e misturando bem. E nós vamos misturar até formar aquela massinha. Como se fosse um doce de leite, tá? Você percebe que ele já começou a formar a massinha aqui, ó. Forma bem rápido. Aí, nós vamos misturar até que esse álcool seca todinho, tá? E eu já deixei fervendo 1,5 litro de água. E olha só, gente. Já está bem sequinho aqui, ó. E eu vou começar a acrescentar minha água fervendo. Tem que ser bem fervendo mesmo, tá, gente? Aí, eu vou colocar aos poucos. E vamos misturar bem, porque nós temos que dissolver todo esse sabão aqui, tá? Se você quiser fazer ar frio, você pode fazer até dar aquele pontinho de vela. Mas eu hoje vou fazer desse perfil aqui. Gente, desculpa minha voz aí, porque eu tô muito gripado, tá? Aí, você vai misturando bem. Temos que dissolver até não ficar nenhum gruminho. Vou colocar mais um pouco de água. Hoje, eu vou fazer uma receita pequena. E agora, eu vou colocar o restante da minha água. E vamos continuar misturando bem. E olha só, já dissolveu todo por completo. E agora, gente, nós vamos começar a colocar água em temperatura ambiente. Aqui, eu tenho três litros de água. Aí, você vai colocando e vai misturando bem. E olha só que lindo que está ficando. E o segredo, para você ter um bom sabão, é você misturar bem, tá? Agora, gente, aqui eu tenho 500 ml de água com 4 colheres de sopa de bicarbonato e 4 colheres de sopa de açúcar. O bicarbonato é ótimo para limpeza, é ótimo clareador. Ele é bactericida, germicida, ajuda aí também a regular o pH do nosso sabão. E o açúcar ajuda na limpeza e também é ótimo aí para hidratar as nossas mãos. Que ele entra aqui como a glicerina. Aí, você vai colocar e vai misturar bem, tá? Todos os ingredientes que eu estou usando, vai estar na descrição do vídeo. Agora, gente, eu já misturei bem. Estou acrescentando mais 500 ml de água. E olha só que lindo que está ficando. Agora, eu vou acrescentar 100 ml de alvejante. Esse alvejante que eu estou usando, é um alvejante sem cloro. Mas, se você não tiver o alvejante, você pode usar 50 ml de água sanitária ou cloro, tá? O que você tiver aí, você pode usar. E mistura bem. Agora, eu vou mostrar para vocês qual o desinfetante que eu vou usar para fazer esse sabão. Esse aqui, ó, da Sanol. Ele é super perfumado. É pétalas de rosa intenso. Gente, é top demais. E eu vou usar 500 ml deste desinfetante. Você pode usar o desinfetante. Esse aqui é um limpador perfumado. Você pode usar o da sua preferência, tá? Isso aí vai do gosto de cada um. O que você tiver em casa, você pode usar. E esse limpador, ele é muito perfumado. Então, vai deixar o meu sabão, as suas roupas, super perfumada. Porque é um sabão que eu estou fazendo, que pode ser multiuso. Lava roupa, lava quintal, lava cozinha, tá? O perfume é maravilhoso, gente. Aí, nós vamos misturar bem. É uma receita muito fácil de fazer. Não tem erro. Se você acompanhar o passo a passo direitinho, gente, vocês não erram, tá? Agora, gente, eu vou acrescentar um pouquinho de corante pra acentuar a cor aqui do meu sabão. Isso é opcional, tá? Se você tiver e quiser colocar, pode colocar. Se não quiser, não tem necessidade. Isso aqui é só mesmo por estética, pra ficar bem bonito aqui pra vocês. E olha só que cor linda que está ficando. Eu vou colocar só mais um pouquinho. E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês como que ele está. Olha só que lindo. Porque eu vou deixar ele descansando, no mínimo, 10 horas. Pra mostrar pra vocês como que ficou a consistência, pra gente fazer o nosso teste, tá? E finalizar a nossa receita. Então, meus amores. Já está com um pouco mais de 12 horas, que eu deixei o meu sabão descansando. E agora, eu vim mostrar pra vocês como que ele ficou. Olha só que lindo. Gente, tá super perfumado. Ele tá super concentrado. E com certeza ele vai engrossar mais. Mas eu prefiro ele nessa consistência. Lembrando que a consistência vai do gosto de cada um. Mas como aqui tá muito frio, geralmente ele vai, né, dar aquela mais engrossadinha. Mas tá muito lindo. E eu amei o resultado. E agora eu vou mostrar pra vocês como que esse sabão está espumando. E eu deixei aqui, gente, uma bacia com um pouco de água. Vou colocar aqui um pouco do nosso sabão. O nosso sabão. Pétalas de rosas. Super potente. Concentrado. Que vai deixar as suas roupas aí super perfumadas. E eu coloquei só um pouquinho. E olha só, gente. A quantidade de espuma. Então ele ficou bem concentrado. E é muita economia, gente. Você vai gastar pouco aí, tá? Pra fazer esta receita. E esta é a nossa receita de hoje. Simples e fácil de fazer. Nos renderam 6 litros de sabão concentrado pétalas de rosa super perfumado. E eu espero que vocês gostem. Então deixa bastante joinha aí pra fortalecer o canal. Se você não é inscrito, já se inscreve. Clica aí no sininho pra ser notificado todas as vezes que eu postar. E dá uma passadinha lá nas minhas redes sociais. Que é no Facebook e no Instagram. E eu estou deixando também o link do canal da minha filha, da Lorena. Logo aqui embaixo na descrição do vídeo. Dá uma passadinha lá, né? Pra vocês dão uma forcinha pra ela. Beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo.